Boa noite, estamos aqui na 6ª edição do Mega Fight Team Vamos bater um papo agora com o responsável por isso tudo Vamos ver o que ele tem a dizer dessa organização, dos lutadores, da preparação, da luta principal Pô, pra mim é uma emoção grande estar organizando a 6ª edição do Mega Fight Eu sou o presidente do evento A produção 100% é coordenada por mim A minha equipe do evento é 100% profissional As equipes que estão vindo, cada edição que aumenta as equipes vêm mais treinadas As lutas começam a melhorar o padrão E a gente está organizando os eventos dentro da minha academia Que é a sede do Mega Fight Mas em breve a gente já está fazendo eventos em ginásios Depois que passar esse ano eleitoral A gente está melhorando cada vez mais Agora com a Impacta Web nos apoiando O evento só tem a crescer cada edição E já estamos programando o card para o dia 17 de setembro Que será aqui também E terá 3 disputas de cinturões E hoje a gente terá 14 lutas Sendo uma profissional do Edson Conterrâneo A volta da lenda E da minha equipe Além de ser o presidente do evento Eu também sou técnico E da minha equipe são 3 atletas lutando hoje E vão dar show Estão preparados aí E como foi a preparação do pessoal da sua equipe Como que está o adversário O que vocês têm assim para dizer Principalmente na área da alimentação dos atletas E como eles se desenvolveram aí nessa última semana Bom, a preparação dos meus atletas A gente já prepara para o pior Para o pior atleta A gente não escolhe adversário E treino no mínimo 6 vezes por semana eles Vem treinar Se alimentam bem E são dedicados E eu acho que vai dar tudo certo A gente fizemos um camping bem legal De treinamento E vamos ver o que vai dar aí O trabalho foi feito Agora é só botar em prática Deixe uma mensagem para os atletas aí De primeira vez E para incentivar eles a cada vez mais Estarem se dedicando ao esporte Que o esporte é o melhor caminho para se tomar hoje Deixe uma mensagem bem legal Independente de quem perca ou ganha O que você quer Os atletas que vão lutar essa noite aqui Que vão estar me assistindo A derrota é um fruto de um crescimento A nossa luta É uma luta individual Alguém tem que perder O melhor campeão um dia vai perder Entendeu? Só que esse campeão Antes de ele ser campeão Ele perdeu diversas vezes Para ser campeão Então a derrota É fruto De um longo caminho Para atingir o seu objetivo Então vitória e derrota É aprendizado Não desanime Treine Derrota tem que treinar mais Mas as vezes o cara está tão treinado Tão treinado Que quando entra uma porrada Infelizmente Vai para baixo Né? E é isso aí E as equipes que estão me assistindo agora Deixo o convite para vocês Entrarem em contato comigo Virem para o meu evento E que as portas estão abertas aqui É isso aí Vamos lá Todas as outras da noite Esperamos que vença o melhor E estamos aí Vamos ver o que dá Obrigada a presença de todos